Mentira, mentira, mentira. Como chamava? Eu não sei, mas eu lembro que era assim, Kevin Amor, Kevin lindo, Kevin gostoso, alguma coisa assim. E aí eu postava, ai como é lindo, como canta bem, olha o cabelo dele. Eu postava, eu comentava, eu compartilhava. Aí você ia lá no seu perfil e curtia. Eu lembro que a primeira fã que apareceu foi uma menina chamada Rafa. Eu nem sei se ela é minha fã ainda, mas se for um beijo, Rafa. Ela criou um fã clube, meu Deus do céu. Falei, meu Deus, tem um fã clube e tal. E caramba, eu acho que teve até uma pesquisa de um cara que trabalha com o Luan Santana que ele falou que hoje do país eu sou um dos artistas que tem mais fã clubes cadastrados, né? Caraca! Caraca! Ele tava até procurando alguém, tipo, ele procurou através do Luan e tal e caiu em mim. Tipo, por conta desse negócio de fã clube mesmo. É tudo os fakes dele, né? Tudo, tipo, os mil... Tem mais e-mail, né? Mesmo IP. Mesmo IP. Mesmo e-mail. E a Rafa, sabe quem era? A Paula, a mãe dela. E aí foi, foi o que aconteceu. A Rafa chegou e aí brotou assim, ó. Ai, que delícia. Caraca, que demais.